Colocar a empresa na justiça prejudica na entrevista de emprego? Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos e este é o canal Sala de Emprego. Será que prejudica colocar a empresa no pau? Eu vou te contar tudo nesse vídeo na visão do RH, tá bom? Eu antes de fazer um vídeo, eu pesquiso bastante, né? Eu estava vendo que a maioria dos vídeos que o YouTube recomenda é a visão dos advogados e eu respeito bastante a visão dos meus colegas advogados, mas eu discordo um pouco. Na visão dos advogados, você vai observar que eles dizem que não prejudica e que é direito da pessoa recorrer aos seus possíveis direitos trabalhistas. Isso eu concordo com eles. Agora dizer que isso não prejudica? Depende, hein? Depende. Eu vou te dizer aqui o que eu penso, quando prejudique, quando não prejudica e os cuidados que você tem que ter. Primeira coisa que eu vou te dizer, ao mover uma ação trabalhista contra uma empresa, o motivo é muito definitivo sobre se vai prejudicar ou não. Vou dar um exemplo. Prejudiquei, prejudiquei não, processei a empresa que eu trabalhava, eu trabalhava na produção e eu processei porque eu questiono que a empresa faliu e não me pagou. A empresa fechou e não me pagou e eu movi uma ação. Quem está entrevistando pensa muito assim, bom, se a empresa faliu e não pagou, isso provavelmente não vai acontecer aqui, então tudo bem. É o motivo que para o RH não tem problema nenhum você ter movido uma ação. Agora, eu era auxiliar de produção e eu processei porque em alguns episódios me fizeram carregar cadeiras em outro setor. Desvio de função. Pela lei, pode até processar e ganhar, mas na entrevista, quem está no RH, geralmente vai falar, tá, e se acontecer de ter que carregar umas cadeiras? Ele vai processar também? Então, se não for um motivo muito forte, eu, como RH, peço para você repensar se vale a pena ou não mover uma ação na justiça. Porque o RH, ele sempre vai pesar qual lado? Se isso vai acontecer aqui ou se isso não vai acontecer aqui. Motivos graves, se você processar não vai dar problema na entrevista. Motivos que, sabe, é grave, mas ao mesmo tempo, aí você vai ter problema. Por isso que é importante você ver o bônus e o ônus do processo, tá? Como assim o bônus? Ah, se você ganhar, você vai, enfim, ser contemplado lá com valor, com uma indenização e tal. O ônus, será que isso vai prejudicar a tua carreira? Será que as próximas empresas não vão te contratar? Para os meus colegas advogados, nada contra eles. Olha, eles falam que não, que é lei, que é direito, que pode e tal, só que eles não estão procurando emprego, entendeu? Ô, Bruno, mas você prejudica a gente. Não, eu não estou prejudicando ninguém, eu estou contando o que acontece no bastidor. O RH não vai te contar, olha, eu te processei porque você moveu uma ação trabalhista. Ele não fala, ele fala que você não passou no processo. Eu concordo com isso, eu não concordo. A pessoa ter que ir atrás do direito dela, buscar o direito dela na justiça, eu sou totalmente de acordo com isso. Eu só quero mostrar esse vídeo que isso pode te prejudicar na entrevista ou no processo seletivo. Isso pode. Se eu falar que não, eu estou mentindo. Não é porque eu inventei a regra, é porque a regra, entre aspas, ela funciona desse jeito ali, nas obscuridades. Então, tem que tomar, se eu dar uma cafezada aqui, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Se for um motivo pequeno, cuidado. Se for um motivo bruto, abrupto, não tem problema, tá? Quando fizer um processo trabalhista, essa dica é muito importante pra você que está até os 4 minutos e 10. Quando você fizer, procure conversar com o seu advogado pra que isso não corra totalmente em segredo de justiça. Tem um site chamado Escavador. Escavador, depois você vê aí. Quando você digita o teu nome completo, geralmente vai aparecer no Escavador uma, entre aspas, uma capivara sobre você. Se você digitar meu nome, vai aparecer os lugares que eu trabalhei, as empresas e tudo. Esse Escavador, ele pega informações do Google e coloca no teu perfil. Onde o RH sabe, então, que mover é um processo trabalhista? Ele digita o teu nome no Google. Aí se aparece, aparece onde? No Escavador. No Escavador aparece lá. Ação, trabalhista, número tal, 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 tal. Ali ele sabe que moveu a ação ou não. Então, a dica, quando você for mover uma ação, mova por motivos mais pesados, se for motivos mais leves, compare se vai valer a pena ou não, porque pode te prejudicar. E peça para o profissional, advogado, fazer com que isso corra totalmente em sigilo e que isso não vá pro Google e não vá pra lugar nenhum. Isso é uma dica super importante, tá bom? Eu tenho mais dicas aqui. Fique até o final do vídeo. Antes de eu seguir, se você quer minha consultoria, não jurídica, mas pra melhorar o teu LinkedIn, melhorar o teu currículo, te treinar pra uma entrevista de emprego, me chama o primeiro contato do WhatsApp, é meu contato direto. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego, tá bom? Se você não é inscrito, aqui tem vídeo novo segunda, terça, quarta e sexta às 19h, sem falta. Tudo sobre entrevista de emprego, LinkedIn, currículo, empregabilidade, tá aqui. E se você faz inscrição, você me ajuda muito. Clica aqui no inscrever-se. Se eu te ajudei com alguma informação, você vai me ajudar bastante se inscrevendo no canal, tá bom? Uma coisa que você tem que lembrar também nessa questão de processos trabalhistas é o seguinte. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhais e a Constituição Federal, garante o direito da gente buscar os nossos direitos, as nossas questões, as nossas pendências com alguma empresa, né? Mas, tim, 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 três pontinhos. Se você perguntar, por exemplo, para um advogado e falar, olha, estou com o nome sujo, isso pode atrapalhar a minha vaga por emprego? Sabe o que ele vai responder? De jeito nenhum. A Constituição Federal e a CLT no artigo número tal, 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 número tal, 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 proíbem a empresa por discriminação tal, tal, tal. Ele tá certo. Ele lê a lei. Só que atrás da lei tem o bastidor. Aí no bastidor, às vezes a empresa entre eles ali fala, não, a gente não vai contratar quem tem restrição no nome. Eu acho injusto, acho errado, eu. Mas eu tô falando pra vocês o que eu já vi acontecer nesses mais de 23 anos de RH. Rômulo pode ter nome sujo? Hoje até é mais flexível. É mais flexível. Segmento bancário é muito restritivo com isso. Eles não falam, né? Eles falam que você reprovou. Mas outros segmentos têm sido mais abertos. Então, é a mesma coisa mover a ação. Falar, não, nenhuma lei pode dizer que a pessoa vai ser proibida de conseguir um emprego ou reprovar num processo, porque ela moveu uma ação trabalhista. Mas, três pontinhos, né? Três pontinhos. Sabe qual que é a questão? Existe o Brasil legal, que é o Brasil da lei. Existe o Brasil ideal, que é o Brasil que nós queremos. E existe o Brasil real, que é o Brasil que nós vivemos. Na verdade, deveria ser tudo a mesma coisa. O legal, o ideal e o real. Só que você mora no Brasil como eu, ou você é moçambicano, ou você é cabo-verdeano, angolano, tem muita gente de outras línguas aqui, ou português, que também acompanha. No Brasil é assim. O legal, o ideal e o real. São coisas diferentes. Se você concorda com isso que eu tô falando, diga aqui embaixo nos comentários pra ajudar esse vídeo e pra mais lugares. Coloca assim, ó, legal, ideal e real. Como? Não lembrei de tudo. Coloca só o legal, então, que eu vou entender. Mas, então, tem que tomar esse cuidado. Eu deixei um vídeo legal aqui na descrição sobre nome sujo. Como é que você fundamenta quando você tá com restrição no nome na entrevista de emprego? Tá aqui na descrição. Logo que terminar esse vídeo, você pula pra esse outro, tá bom? E eu tenho um sonho aqui de ter dois mil vídeos na plataforma. Você pode me ajudar de duas maneiras. A primeira maneira é contribuindo através do valeu. Tem a parte do curtir, do compartilhar. Do ladinho ali tem a parte do valeu. Você pode dar uma pequena contribuição financeira pro canal e ajudar muito a eu pesquisar, eu trabalhar e eu instruir mais pessoas nesse universo de empregabilidade, tá bom? Ou então, compre pela Amazon. Não só pela Amazon, mas pelos links da Amazon do Salar de Emprego. Cada vez que você compra alguma coisa com os links que estão aqui na descrição, você contribui para o meu canal, tá bom? Motivos que assim, beleza. Pode processar, porque a empresa nunca vai ver com maus olhos. Falta de pagamento, atraso de pagamento, não depositou fundo de garantia, né? E aí, se eles perguntarem, ah, você saiu de lá, você fala, olha, a empresa infelizmente não honrou os pagamentos, não depositou fundo, não pagou ninguém. E é por isso que eu me desliguei. Se perguntar aí, você moveu uma ação? Você fala, olha, não costumo, mas tive que mover. Dois anos de fundo não recolhido. Não tem problema falar. Agora, como eu falei, esses motivos mais subjetivos, mais interpretativos, veja se vale a pena. Veja se vale a pena. Mas, Romulo, eu não aceito isso, eu também não. Eu tô contando o que acontece lá atrás da cortina pra você. Eu abri o sala de emprego pra contar o que acontece atrás da cortina. Pra ajudar as pessoas. Pra abrir mesmo a caixa preta do RH. Então, eu tomaria um certo cuidado. Aquilo que eu falei, o advogado vai dizer que não pode, que não tem problema, fique tranquilo. Mas ele tá procurando emprego? Ele tá procurando emprego? Ele tem o escritório dele, né? Um pouco diferente, entendeu, pessoal? E assim, caso não for um motivo desse, você... Romulo, eu movi uma ação. E foi por um motivo que meu chefe gritou comigo. Ok, é seu direito, você entendeu dessa maneira. Não conta. Não conta na entrevista. Eu movi uma ação. Não conta, nunca conta que você moveu uma ação. Nunca conta. E se perguntarem, Romulo, nem diz sim, nem diz não. Você fala, olha, é um assunto que, enfim, eu prefiro não tocar nesse momento da entrevista. Pode fechar a porta na cara. Não conta, tá? Se você moveu. Como eu quero dizer nesse vídeo, né? Que é um vídeo diferente do sala de emprego. Os advogados encorajam, quando você tem direito e ele olha na lei, ele é um douto em lei a você buscar a justiça quando necessário. Os RHs, eu pelo menos, te encorajo não. Salvo por motivos extremamente, assim, brutos, complicados. Pensa bem se vale a pena, hein? Romulo é injusto. Tem o Brasil legal, o Brasil da lei. Tem o Brasil ideal, que é o Brasil que nós queremos. Onde as pessoas podem sim requerer os seus direitos. Tem o Brasil real. E o Brasil real, de trás da cortina, pessoas que movem ações trabalhistas muitas vezes têm dificuldade, tá bom? E eu vim fazer esse vídeo pra te explicar sobre isso. Espero que você tenha gostado. Se quiser fazer uma simulação de entrevista comigo, clica aqui e me chama. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Um abraço, excelente entrevista de emprego e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.